Bem-vindo a mais um vídeo, hoje eu quero te mostrar um apartamento aqui junto à Praça Boianovics de Capão da Canoa Apartamento lindíssimo por apenas 90 mil reais de entrada e o saldo em 60 vezes Vem comigo, não percam essa oportunidade Seja bem-vindo ao seu apartamento então aqui na Praia de Capão da Canoa Apartamento junto à Praça Flávio Boianovics Gente, olha só, 90 mil de entrada, 60 vezes de 3 mil e 5 reforços, de 24 mil você compra esse lindo apartamento Mobiliado, não sai nada daqui, 3 quadras do mar, a menos 50 metros da Praça Flávio Boianovics Com box, elevador, edifício ele está sendo todo reformado a parte da frente E olha só que interessante, você não paga nenhum centavo de chamada extra por conta do proprietário Inclusive o proprietário flexibiliza a negociação, estuda carro também Oportunidade única, gente, só o valor da mensalidade desse apartamento é o aluguel Você está comprando um apartamento, está investindo, você tem até 5 anos para pagar E daqui 2, 3 anos o imóvel já valorizou Aqui a sala de jantar, aqui nós temos a sala de estar Aqui E aqui, meu caro, olha só, banheiro social e 2 dormitórios O apartamento tem 55 privativo E 79 de área total Aqui nós temos um quarto casal Com ventilador de teto Outra coisa interessante, que o apartamento é oeste-norte Ele é bem luminoso, bem arejado, bem claro Olha só, aqui nós temos a visão norte Aqui já está praticamente definido Casa, proprietário reformou, não vai vender agora E ali também outra casa Aqui na churrasqueira, na varanda Aqui também tem ventilador, olha Aqui na churrasqueira, na varanda, que está levantando uma obra aqui, gente Deixa eu te mostrar Aqui a gente tem a cozinha do imóvel Olha que cozinhazinha bem prontinha, equipada Fogão, pia, armário, viladeira Tudo isso vai ficar no imóvel Olha só, e aqui a gente tem uma sacadinha Olha que legal, gente Aqui o tanquezinho Armários aqui Aqui a gente tem uma churrasqueira Olha só que legal, a churrasqueira Até os espelhos estão aí, a carne deixa por conta do corretor Aqui está levantando-se uma obra E o que acontece, gente? Tem dois metros e meio de recuo de uma obra para a outra Aqui como é garagem, então vai subir mais um de garagem E vai avançar para lá, vai ficar mais de quatro metros do outro apartamento E você vai ficar com uma parte privativa aqui Você que procura um apartamento na praia, então Que não quer descapitalizar Está aqui a oportunidade Clique aí em Saiba Mais E contate um de nossos corretores Diretores, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Deus abençoe o seu dia, a sua semana E aguardamos o seu contato Até mais, tchau